Bom pessoal, acho que a gente já pode começar a finalizar o Levar Adiante, a história de Bill Wilson e como a mensagem do A.A. tem aqui na página, na discussão 391, porque os alcoólogos anônimos, porque é anônimo. E eu acho que tem a ver com esse debate que a gente está fazendo agora na escola, que é o debate da possibilidade que a nova mídia traz de estabelecer confiança entre desconhecidos. Você quebra a hierarquia, você quebra a verticalização a partir do momento em que você traz uma nova mídia, o canal abre a possibilidade do contato e no caso especificamente da linguagem dos rastros, você cria a possibilidade da troca entre desconhecidos. Então, nos anônimos há o quê? A ideia do anonimato, uma das frases que está aqui no livro é, o que você ouve aqui, você deixa aqui. É mais ou menos aquela história de Las Vegas, o que você faz em Las Vegas fica em Las Vegas, criar esse mantra para você poder aprontar em Las Vegas. E no AA é o contrário. As pessoas vão lá falar das suas dificuldades, vão falar dos seus problemas, vão falar de coisas, resgatando a ideia dos cristãos primitivos, que a gente viu aqui. Então, elas vão compartilhar, entre aspas, os seus pecados com pessoas que elas não conhecem e a garantia de que aquilo ali não vai prejudicar as pessoas é o anonimato. É o anonimato de todo mundo que está lá, das partilhas que são feitas para que ninguém seja prejudicado. E aí você estabelece um vínculo de confiança entre os desconhecidos. Então, no caso do Uber, você entra num carro de um motorista que você não conhece, ou você aluga um apartamento para uma pessoa que você não conhece via Airbnb, porque você tem os rastros. E no caso do AA, você criou um critério de anonimato. É o contrário, exatamente o contrário. A internet tem o critério do desanonimato. Você abre a reputação, você abre a privacidade da pessoa, você abre o histórico que a pessoa tem para poder confiar. E aqui é o contrário. Você tem um encontro presencial, é o mundo oral, e você estabelece um anonimato para que a troca aconteça. Nos dois casos, para que a coisa tenha sucesso, você está lidando com o critério de confiança. Então, as pessoas vão para uma sala de AA confiando que todo mundo é anônimo e que tudo que vai ser revelado lá vai ficar no anonimato. Então, aí você cria esse mantra. A confiança é justamente não falar nada. E na internet é o contrário. Você estabelece a possibilidade de saber muito mais coisa para poder confiar à distância. E aí você tem o problema da distância, oral, distância, anonimato, ampliação, distância, quebra de uma série de antigas privacidades para que você possa confiar na compra de uma determinada pessoa distante, no carro, etc, etc. Então, eu acho que esse livro aqui é um livro bem interessante em termos de perspectiva. E aí, fazendo um resumo geral, a gente viu aqui a ideia da distribuição, da crise, da lei seca, da complexidade que você não conseguiu tratamento. A gente viu a questão de você não poder fazer propaganda, em que você faz pela atração, em situações como essa que as pessoas estão extremamente compulsivas, e a gente vê isso também hoje no mundo digital, as pessoas estão extremamente agarradas na filosofia que elas têm hoje nas empresas. Não adianta ficar batendo na porta, tem que vir pela atração, deixar a pessoa bater no poste. A gente viu duas coisas importantes que a gente já está usando, inclusive, na escola. O tratamento 12 passos e como organizar o grupo 12 tradições. Então, como você organiza é uma coisa e como você lida com o problema é outra. E as duas coisas têm que ser fundidas. Então, é um livro interessante, acho que é um livro para a escola, um livro que eu diria que é um livro estruturante, do ponto de vista se encaixa onde? Na, se encaixa para vários aspectos, mas principalmente na metodologia, na sala em que a gente vai fazer a migração, no momento em que você vai fazer a divulgação das ideias, no momento em que você vai chamar pessoas para participar de um projeto de migração, você tem que fazer pela atração, você tem que deixar que as pessoas venham. Então, se você, por exemplo, for criar uma startup bimodal, for, por exemplo, levar a narrativa bimodal para a área, sei lá, de agronegócio ou de educação, você fica sabendo que não adianta ficar batendo na porta, você tem que divulgar as ideias, deixar as pessoas virem e a partir daí você fazer o trabalho. Claro que você pode disseminar, mas não adianta ficar batendo na porta de pessoas que não têm interesse, que não estão com vontade de participar desse tipo de atividade. Eu acho que isso aqui é a grande lição do Bill Wilson, você vê que o movimento do ar continua firme e forte, com uma série de coisas interessantes. E aí eu acho que no aspecto pessoal, isso eu estou falando no aspecto da escola enquanto coletivo, e no aspecto pessoal, acho que as pessoas deveriam conhecer o programa, etc., independente se tem compulsões ou não, que eu acho que é um programa bem interessante, com várias ideias, várias sacadas que eu acho que contribuem. Próximo passo, nós vamos ler aqui o livro, Quem Está no Comando? Ori Brafman e Rod Beckstrom, Estratégia da Estrela do Mar e da Aranha, O Poder das Organizações e Líderes. Esse livrinho é muito bom, e a gente precisa colocar ele como uma das bibliografias estruturantes da escola. Eu acho que esse livro aqui é estruturante, tem muita coisa legal. Foi desse livro que eu parti para ler o AA, e agora vamos ler o livro original. É isso aí, galera. Todo mundo ligado? E vamos em frente nas notas leituras bimodais, não sei se vocês já pegaram a rotina. Segunda, quarta e sexta, eu tenho feito. Tá bom? Um abraço. Se você está ouvindo esse áudio, esse áudio foi produzido no semestre passado, liberado no semestre seguinte, você pode participar das leituras bimodais. Nepô, quero participar das leituras aí, cara. Como é que eu faço? Zap, 21-99608-6422. Vou repetir. 21-99608-6422. Nepô, quero ser bimodal. Um abraço.